Estou passando algumas semanas de férias aqui em Sete Lagoas na casa da minha tia e eu aproveitei para já comprar meu material escolar aqui e eu resolvi gravar para vocês um pouco do meu dia de como vai ser então era um sábado, eu acordei um pouco mais cedo porque as lojas fecham mais cedo então eu já fui fazer meu skincare depois já fui me arrumar mesmo para eu já poder ir comprar meu material escolar que minha prima ia levar lá porque ela também iria precisar comprar o material escolar do meu primo, gente e eu fui fazer uma maquiagem assim bem básica mesmo porque eu queria me maquiar eu me sinto muito bem quando eu me maquio e também porque eu ia gravar vídeo para vocês, né? eu gosto bastante, maquiar para mim é um hobby então qualquer oportunidade que eu estou tendo eu estou me maquiando então eu já fiz minha maquiagem eu falei que seria uma maquiagem básica mas eu fiz até que bastante coisa e no final me senti linda que é o que importa, entendeu? por isso que eu gosto de me maquiar, sério meu cabelo já estava de day after por isso ele não estava tão bonito assim Oi jovencinhos, hoje eu vou gravar vlog de um dia aqui comigo em Sete Lagoas de férias, eu estou de férias, né? da escola e aí eu estou passando dias aqui em Sete Lagoas agora são 10 horas da manhã é sábado e hoje todo mundo está de folga ao decorrer da semana todo mundo trabalha então hoje é o jeito que a gente tem para fazer algumas coisas a mais então agora eu estou indo comprar meu material escolar inclusive estou tentando gravar um vídeo mostrando comprando mas eu tenho muita vergonha eu deixei tudo anotado esse é o lookinho agora estou usando acessórios dourados também e é isso, agora a gente já está indo tentar mostrar o look para vocês a eliminação aqui é ruim mas enfim estou com a minha bolsinha short saia esse body meu acessórios dourados e estou com uma papete e é isso jovencinhos, eu cheguei aqui agora na papelaria eu estou em uma de Sete Lagoas a faera e aí? eu estou na parte das pastas agora só que pastas eu já comprei então eu vou olhar os cadernos eu preciso de 3 cadernos de 10 matérias gostei desse eu acho que eu vou levar um desse para ajudar 31,50 não, muito pequenininho caderno coloquei uma caneta já agora um caderno de 10 matérias esse aqui está 43,50 acho que eu vou levar um desse e falta mais um esse é preto com dourado eu escolhi alguns 3 cadernos já e já peguei caneta colorida também como eu tenho tudo anotado eu vou ir olhando o que que falta olha esses aqui eu escolhi esse caderno eu não sei se eu gostei muito dele este esse aqui eu achei lindo só faltou ser rosa mas eu vou levar e é isso agora eu vou procurar outro caderno porque eu não gostei desse o primeiro que eu mostrei para vocês olhem só que o bolso é lindo isso 265 olha isso queria mas depois eu já tenho eu preciso de bolsinha só que as daqui estão caras então eu não vou comprar as daqui estão muito caras tipo assim 115 reais não, não, não fiz as minhas compras e eu terminei vou dar só mais uma volta para eu ver se eu terminei mesmo gente, o meu material o tema dessa vez é rosa ano passado foi esse azul agora queremos rosa mochila eu não vou comprar porque eu já comprei eu acho que é isso vai dar um absurdo tenho certeza gente, eu comprei meu material eu achei que ia ficar mais caro sabe mas deu caro do mesmo jeito mas eu comprei tudo que eu precisava só minha bolsinha que eu vou deixar para mim comprar no shopping hoje porque lá vai estar mais barato e é isso é isso, fiquei chorando por um caderno inteligente mas minha madrinha não quis me dar estava 160 reais um de 10 matérias inteligente só que aí eu não comprei também ano que vem não tem mais material escolar agora a gente tem que ir embora e às 4 horas eu vou no shopping assistir um filme é isso é isso, meu cabelo tá só misericórdia quando chegar eu vou ter que lavar ele ou então vou fazer uma revitalização e é isso jovenzinhos, cheguei em casa agora e eu não vou gravar mostrando os materiais porque eu quero gravar um vídeo só sobre isso a terminação tá ruim porque o quarto aqui é bem escuro só que meu material deu 329,74 porque eu consegui um desconto em 17,36 porque eu paguei no dinheiro aí eu comprei caderno as canetas e uma coisa que eu comprei era isso daqui ó que ontem eu vi no tiktok eu falei eu quero comprar um desse pra eu gravar meus vídeos porque eu sempre apoio em cima de creme de penteado aí nunca fica do jeito que eu quero que é gente um tripé ó pra colocar o celular veio isso que eu não sei pra que é mas você apoia na mesa e coloca o celular aqui sabe enfim acho que vai ser bem útil pra mim e faltou do meu material escolar só a minha bolsinha e aí eu vou comprar no shopping porque nas lojas tava tipo 100 reais e no shopping eu acho na livraria leitura acho que mais barato até ou então por 100 reais e um bom mas é isso tô muito feita porque eu vou comprar meu material escolar ó tá tudo aqui e eu vou assim que eu comprar minha bolsinha eu gravo mostrando pra vocês o que eu comprei e ontem eu comprei também coisa de material e é isso jovenzinhos agora já é 3,55 eu tô indo tomar meu banho pra eu poder lavar meu cabelo eu lavei ele ontem só que ele já tá muito feio então eu vou tomar meu banho e lavar meu cabelo porque a gente tá indo no shopping a gente ir assistir filme hoje só que nós não vamos assistir filme hoje hoje a gente vai lá pra dar uma volta e qualquer coisa a gente vai assistir o filme amanhã eu acho que eu até prefiro ficar dando umas passeadas essa aqui é a minha mala nossa não sei nem o que minha carteira tá fazendo aqui mas eu vou ver eu acho que eu vou com esse vestido aqui ó que ele é um vestido midi que eu nunca usei eu achei ele bem lindo pelo menos no dia que eu experimentei lá na loja né hoje em dia eu tenho medo de não achar ele tão bonito assim mas eu acho que eu vou com ele mesmo eu vou dar um pouquinho escolhido de jovenzinhos é isso experimentei esse shopping mas eu não gostei ficou feio eu amei esse vestido o shopping estava super cheio mas eu entrei nas lojas que eu queria entrar olhei o que eu precisava olhar e depois a gente foi pra uma pizzaria porque a gente estava com muita fome oi jovenzinhos o dia seguinte por aqui acabou que ontem eu cheguei super tarde do shopping porque a gente foi pro shopping e depois a gente foi pra uma pizzaria e a gente foi até umas 11 horas se eu não me engano porque estava com trânsito aqui em Sete Lagos e a gente ficou rodando pra achar uma pizzaria legal que não estivesse tão cheia aí eu estava com tanta fome que eu nem consegui gravar pra vocês a pizza mas estavam muito gostosas também e eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no shopping a gente ia assistir filme só que no final a gente decidiu ir só pra andar mesmo ir nas lojas porque não ia dar tempo de fazer tudo que a gente queria fazer vou começar mostrando pela leitura na leitura eu comprei esse livro aqui como fazer amigos influenciar pessoas porque eu estava querendo esse livro há muito tempo porque eu já ouvia feedbacks muito positivos sobre ele só que eu estava com alguns livros na minha casa que eu não tinha terminado de ler então eu falei se eu terminar de ler esses livros que eu estou aqui até o dia de ir pro shopping eu vou me dar de presente um novo livro e aí eu consegui terminar aí eu comprei esse aqui de presente já comecei a ler inclusive e espero gostar dele foi isso que eu comprei na livraria de leitura eu paguei 59,90 nele agora nas outras lojas na Renner eu comprei um corretivo eu comprei esse aqui da Fran da Francine Yelke eu paguei 49,90 nele assim há muito tempo eu queria testar alguma maquiagem da Fran só que eu sempre acho as maquiagens das blogueiras caras sabe aí dessa vez eu decidi porque eu queria comprar um corretivo bom aí eu comprei o dela aqui assim peguei na cor 02 enfim decidi pagar 49,90 não me arrependo porque ele é super bom eu ainda vou usar ele em uma maquiagem completa mas eu já testei gostei aí eu fui numa loja de acessórios chamada Beco eu comprei uma chuchinha de cabelo que eu não sei onde tá inclusive mas eu comprei anéis eu comprei a chuchinha de cabelo por 8 reais aquelas de cetim e comprei 3 anéis por 8 reais só que eu perdi um aqui em casa mesmo eu não sei na casa minha tia no caso eu não sei se ele caiu da cama enfim não sei aí eu comprei este daqui de coração pra eu colocar nesse dedo são 4 corações e comprei esse aqui com uma pedrinha muito lindo também porque agora eu estou usando acessórios dourados aí estava faltando anéis pra essa mão porque eu tenho mais anéis prata aí eu comprei esses enfim gente é bijuteria mesmo espero que não fique preta muito rápido e fui na Santa Lola com a minha irmã e eu fui no shopping querendo uma carteira já eu olhei na Renner quase comprei uma da Renner mas sabe quando você não ama uma coisa eu cheguei com ela até o caixa aí quando eu cheguei no caixa eu falei eu não quero a carteira eu quero só o corretivo mesmo aí eu achei na Santa Lola gente essa carteira veio com um saquinho e essa sim eu amei ela porque é o estilo que a minha irmã tem eu sou apaixonada na carteira da minha irmã aí eu acho que essa e rosa ainda eu estava procurando uma carteira rosa olha que linda e uma pequenininha pra eu conseguir colocar nas minhas bolsas pequenininhas e ela tem isso daqui se você quiser andar só com a carteira gente perfeito eu amei super na verdade ela é um porta cartão ó mas aqui tem lugar de colocar dinheiro também enfim estou muito feliz com as minhas compras eu paguei R$99,90 nessa carteira mas estou muito feliz e foram essas as minhas comprinhas do shopping e eu estou mais feliz ainda que gente eu encontrei seguidoras no shopping vocês acreditam nisso? eu estava na leitura e aí veio umas meninas assim umas fofas falar comigo falar que eram minhas fãs que me acompanhavam eu fiquei assim em choque na hora porque eu não estava esperando sério eu estou muito feliz eu tinha postado meus stories que eu estava indo no shopping e aí elas me encontraram lá sério nossa eu estou muito feliz mesmo fiquei muito 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 feliz espero que vocês tenham gostado desse vlog comprando meu material escolar peço desculpas pelas filmagens comprando material não terem saído das melhores mas é porque eu sou muito tímida pra gravar assim em lugar com muita gente mas eu dei o meu melhor e é isso gente obrigado por assistirem o vídeo curtam se inscrevam no canal ativem as notificações e me acompanhem no meu Instagram é isso um beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau